E os estudantes aprovados no sistema de seleção unificada, o SISU, têm até amanhã para fazer a matrícula na instituição de ensino em que foram selecionados. Já os candidatos que não foram escolhidos na primeira fase do SISU podem participar da lista de espera que vai até o dia 29 de janeiro. Neste ano, o SISU recebeu a inscrição de mais de 2 milhões e 700 mil candidatos. Eles concorreram às 228 mil vagas em 131 instituições públicas de educação superior.